Fala gente, bom dia! Boa quarta-feira a todos. Estou eu caminhando aqui com o Maui, hoje eu vim só com ele E aproveitar que estou só com ele, queria falar sobre isso, sobre a importância de se trabalhar os cães, muitas vezes individualmente Então nós do Bangalô que trabalhamos com grupos de cães, ou mesmo tutores que tem dois ou mais cães dentro de casa É muito importante que a gente trabalhe individualmente os cães, por quê? Para ajustar algumas coisas que quando a gente está com grupo fica um pouco complicado de ajustar No caso do Maui, por ele ser um cachorro surdo, ele utiliza muita visão, então tudo que passa muito rápido para ele Qualquer flash de luz chama muita atenção e ele perde o foco Então estou com ele hoje justamente dando essa ajustada, ele não é um cachorro que puxa Ele não é um cachorro que fica querendo em toda hora fazer xixi e parejar Mas ele é um cachorro que perde muito foco por conta desse lance da visão Então é importante a gente pegar às vezes os cães para fazer algo individual Claro que eu utilizo a matilha, é muito bacana quando você tem cães equilibrados e insere um novo cachorro E ele entende como funciona o ambiente, né? Cães equilibrados acabam influenciando cães agitados a se tornarem cães mais calmos Claro que existe uma parte onde eu faço, né? E não os cães, que é justamente essa que eu estou fazendo agora com o Maui Então por mais que a matilha me ajude Sou eu que tenho que direcionar, sou eu que tenho que fazer as devidas correções Trazer o foco do Maui para a caminhada e assim vai Então se você tem dois ou mais cães ou trabalha com grupos de cães Comece a trabalhar também individualmente cada indivíduo Para que assim todos saibam o que fazer E aí se encorrola aquelas matilhas, coisa mais linda de se fazer Mas todos os indivíduos tem que saber exatamente o que pode e o que não pode na caminhada Então vou trabalhar com o Maui aqui Depois vou pegar a Kuk Depois vou pegar o Santista e assim vai Certo? Ontem eles caminharam juntos Mas hoje vou fazer um trabalho individual Para ajustar cada coisinha Certo? Então é isso Bora!